É uma história imaginária. Com um conceito nunca científica, porque eu não posso provar nunca nada disso cientificamente, mas sinto que o fado pode ter começado desta forma, pode ter passado por aqui e acredito que provavelmente pode chegar até este ponto, até onde é que pode ir. Câmara a rodar? Ready. 3, 4, 1... Numa casa de fados vazia, a história conceptual do fado de Hélder Moutinho viaja no tempo, entre o som de guitarras, violas, percussões e acordeões. A música veste-se de cor para a canção negra de Lisboa. Os fados tradicionais, numa primeira fase, a forma... No caso do fado de Mouraria, por exemplo, uma forma específica em que os poetas populares no início do século passado escreviam, um conceito musical de acompanhamento em que se faz um tributo a uma série de grandes guitarristas, um poema com uma estrutura de um fato tradicional, com uma nova composição, portanto, no fundo, um novo fato tradicional, um fato tradicional antigo, no outro caso, em que podemos convidar outros instrumentos e outra roupagem. A música veste-se de cor para a canção negra de Lisboa. A música veste-se de cor para a canção negra de Lisboa. A CIDADE NO BRASIL